Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou de novo com a convidada especial Oi! E nós viemos gravar um outro vídeo, a gente está no mesmo dia no cenário Mas no fundo verde de novo Se você não entendeu, vai no outro vídeo aí Mas enfim, a gente vai fazer o desafio Tchad e Dani! Pra quem não sabe, nós vamos explicar o desafio Quer explicar? Não vou explicar, eu comendo aqui Bom, é assim, quem a gente vai perder? Pegar um marshmallow Eu não gosto de marshmallow Não? Não, não sei A gente coloca na boca Aí fala, por exemplo, você colocou um marshmallow Um tube bunny, aí coloca dois tube bunny, três tube bunny, quatro tube bunny Quem colocar mais sem cuspir, ganha Então vamos começar? Provavelmente ela vai cuspir Não, é, ficar mais porque ela A boca da mulher que a minha pessoa vai, né? Eu perdi de lavada da minha mãe Mas de lavada mesmo Coloquei três, ela colocou tipo 10 Minha brisa mãe, né? Sua mãe, né? Sua mãe, minha mãe Mas vamos lá Eu nem postei o vídeo na verdade Porque ficou ruim Mas enfim, agora vamos lá começar Aqui ó, smash mellows Se vocês, tipo, vocês estão vendo esse vídeo É sério, vai, vai no outro Porque é mais, a gente explica algumas piadas internas Agora vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Ai calma, deixa eu beber água aqui Gente, vai ser muito bom gravar esse diafio Porque eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Gosta com guardanapo pra fazer assim, ó E cuspir pra vocês não verem, né? Vamos lá Calma Um tube bunny 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 Dois tube bunny Ha 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 Olha a minha bochecha Só não vale morder, né? É, não vale morder Dois tube bunny Dois tube bunny Uh huh Ah, antes de cuspir, vamos mostrar por aí Deixa eu Um tube Um tube Um tube Um tube Três tube bunny Ha 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 Eu gosto de morrer ainda, o que é isso? Eu também, é difícil Hum! Três tubigões Quatro tubigões Que grande? É grandão esse, eu não conseguia achar menor Quatro tubigões Hum! 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 Sente de barriga Hum! Hum! Fala, fala Hum! 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 Jesus! Cré! Eu comecei a ir, gente Que novo! Deixa eu guardar aqui Pronto Aham! Uaah! Ok, mais uma vez? Vamos, mais calma Deixa eu ir respirando Eu já quase... Ficou Hum! Nossa, vou dar uma pausinha pra gente respirar Daí é um pouco quente e volta Eu tô mal em gatinho É demais, gente É porque a gente é uma pausa Porque, sério É Isso tava muito bom no negócio É Ó, a gente pode deixar aqui, meu, mas Já tá coberto Porque tá meio nojento Tá Tá coberto É Ai, tá cheio Isso daqui é muito açúcar Sério É podre Um chubby bunny Nossa, é muito difícil Um chubby bunny Nossa, é muito difícil Nossa, tá aqui Tá melhor Dois chubby bunny Nas duas estamos falando Um, dois pra ficar mais justa Dois chubby bunny Três chubby bunny Três chubby bunny Três Três Nossa, gente Parece que eu tô sendo doenças de bochecha, gente Três chubby bunny Três chubby bunny Eu sou muito fofa Quatro chubby bunny Nossa, mano Fica Filho Nossa, que horror que fica Quatro chubby bunny Cuatro chubby bunny Quatro chubby bunny Devo mais pra frente Pra eles verem Uhum Cinco chubby bunny Cinco chubby bunny Cinco chubby bunny? Uhum Cinco chubby bunny Cinco chubby bunny Cinco chubby bunny eu vou cobrir aqui porque é cortado de você nossa história aqui quando eu quase dói turma nem vou mostrar aqui né é melhor porque não vai falar gente eu acho que tá bom né a gente tem batom e olha que ela tem ela não sei se eu tô no quarto ano é uma coisa errada na boca dela eu tenho um pouquinho a gente conseguiu o mesmo número de marshmallows sim não eu consegui mais um eu tinha colocado 5 agora eu consegui 6 não consegui 7 ou 6 6 6 6 6 eu juro eu amo eu odeio é muito bom posso tampar sobrou alguns ó para ela se aproveitar na casa dela é uma delícia gente gente eu vou jogar fora eu vou ter que contar duas partes desse vídeo vou jogar fora ou fica falando aí com eles eu sei um diabo o